Oi gente, hoje eu vou fazer o tour completo pela minha cozinha dos sonhos, eu falo que é a cozinha dos sonhos porque realmente assim ficou do jeitinho que eu sonhei, do jeitinho que eu imaginei, na verdade superou as minhas expectativas assim ficou, nossa eu amo essa cozinha assim, é difícil falar que é um dos lugares da casa que eu mais amo porque também tem outros que eu amo né, tipo a sala aqui que eu já mostrei pra vocês, enfim é difícil escolher, mas eu não posso deixar de dizer que a cozinha realmente ficou assim do jeito que eu sonhei, do jeito que eu imaginei, eu sou muito grata e muito feliz por isso, eu amo cozinhar, vocês sabem disso né, eu gosto muito de preparar as refeições, de ter esse momento de cuidado, de carinho né, então eu gosto muito de estar aqui, de cozinhar, de preparar tudo, então realmente é um cantinho assim muito especial pra mim e hoje eu vou compartilhar tudo nesse vídeo tá, se você gosta de vídeos assim mostrando mais detalhes de decoração, clica muito aqui no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos e é isso, bora lá olhem só, essa é a visão da cozinha e como vocês já viram em vlogs e também no vídeo de tour da sala de jantar estar, é tudo integrado, então aqui tá a sala né, a mesa de jantar, o nosso aparador, o sofá, enfim tá tudo aqui e aqui é a cozinha quem também assistiu os vídeos de diário da reforma, eu acho que na verdade tá no diário da noiva né, eu vou deixar o link pra vocês aí nos cards, aqui era tampado né, tinha uma parede, então a gente derrubou a parede, fez essa bancada aqui, então vamos lá, vou mostrar tudo tintim por tintim começando pela bancada né gente, todas as bancadas aqui da cozinha são brancas, eu não lembro ao certo o nome dessa pedra, mas se eu lembrar, se a gente conseguir o nome eu vou deixar aí na tela pra vocês, se não, fica no ar mesmo, mas é uma pedra branca que é mais resistente, ela é mais resistente do que a pedra que tá no nosso banheiro olhando assim não dá pra ver muita diferença, você pensa que são pedras brancas iguais, mas essa daqui ela é um pouco mais resistente, ela não mancha tanto então eu já derramei coisa aqui, já caiu coisa e eu consigo limpar normalmente, depois eu vou até mostrar pra vocês um produtivo que eu gosto de usar mas enfim, aí aqui tem essa bancada, aí aqui tem esses dois banquinhos, que infelizmente gente, ficaram muito baixos aqui pra bancada né, a gente acabou errando nas medidas e eles não ficaram muito legais assim, eles deviam ser um pouquinho mais altos né, pra dar mais certo, porque a ideia é usar essa bancada aqui pra fazer refeição acaba que a gente não usa muito, a gente usa mais a mesa aqui grande, mas enfim, aí eu não sei, talvez mais pra frente a gente troque né, coloque uns banquinhos mais altos ah, a cor que a gente usou aqui na nossa casa inteira não é branco, chama Incredible White eu vou deixar o nome pra vocês aí na tela, mas é um cinza bem clarinho, que não fica pesado, não fica escuro, mas dá esse contraste com o branco das portas, das pedras então fica bem bonito, sabe, foi assim, foi realmente do jeitinho que a gente imaginou, aí deu esse leve contraste aqui com a pedra branca aí aqui temos interfone, aqui em cima tem esse forrinho que minha sogra me deu, um dia ela trouxe forrando um bolo, aí eu falei, ah que bonitinho aí ela foi e me deu, eu adoro coisa assim gente, amo demais, aí aqui tem essa boleira, gente vocês vão ver que a maioria das coisas que tem aqui na cozinha eu ganhei né, de presente de casamento, ou no chá de panela, ou de presente de casamento mesmo, esse, essa boleira foi um presente era o meu sonho gente, ter uma boleira assim, bem lindona, e aí o que que acontece, eu tava deixando ela guardada nos armários e eu pegava só quando eu ia fazer algum bolo, alguma coisa especial assim, uma torta, mas aí eu tô usando ela pra guardar biscoito pra guardar bolachinha, coisa que a gente vai comendo no dia a dia mesmo, sabe, então ao invés de pegar qualquer vasilha pra guardar os biscoitos que a gente vai comendo no dia a dia, eu coloco aqui e dá super certo, fica bem bonito, no momento está vazia mas geralmente fica aí pão de queijo, bolo, sabe, coisa que a gente vai comendo no dia a dia, então nessa parte é isso aí aqui temos a cristaleira, gente, que também era o meu sonho ter uma cristaleira, o Gabriel gosta muito também e a gente primeiro pensou numa cristaleira, comprar uma cristaleira à parte, só que não ia ter espaço, não ia dar certo e aí no projeto dos armários, Daniel diz que fez, né, colocou no projeto, sugeriu, né, de colocar uma cristaleira e deu super certo ah, eu vou deixar o arroba dos meninos aí que fizeram os armários, né, todos aqui da cozinha foram eles que fizeram também os do nosso quarto, que eu já mostrei pra vocês, o dos banheiros e a gente gostou muito, o custo-benefício deles foi muito bom aí ia ter essa porta de vidro, só que acabou que não deu certo primeiro as medidas deram errado, depois aconteceu um problema com o vidro, enfim, foram tendo vários problemas e depois de tanto tempo a gente ficar sem nenhuma porta aqui, a gente amou, assim eu achei muito prático, não dá tanta poeira assim a gente limpa uma vez por semana, né, quando a moça vem dar aquela faxina geral que eu já comentei com vocês, né, que eu tenho ajuda uma vez por semana aí ela limpa aqui, fica assim, super tranquilo, não dá muita poeira e fica mais prático, né, então eu quero uma xiquinha eu venho aqui, pego rapidinho e, nossa, eu sou apaixonada por essa cristaleira, né, que na verdade é aberta, mas assim, eu amei aí aqui temos esse jogo de xícaras de porcelana que, assim, eu sou completamente apaixonada, também foi um presente gente, sério, tem coisa mais a minha cara do que isso era o meu sonho, gente, ter um joguinho desse ele é da marca de porcelana Schmidt não sei se é assim que fala, acho que é e é legal porque é uma marca bem conhecida então se algum dia alguma pecinha quebrar eu consigo encontrar pra repor, né, na internet e tal aí tem esse bule maravilhoso, que também era o meu sonho ter um bule aí essas aqui são as xícaras pequenas, né, de café e essas aqui, as maiores de chá aí aqui tem as nossas taças era um jogo de seis taças, gente mas eu já quebrei duas eu sou muito desastrada aí tem essas outras duas taças aqui que são mais pra champanhe, né, que também foi presente aí esse açucareiro faz parte do joguinho aqui que é a coisa mais fofa também aqui tem uns óleos essenciais aí aqui embaixo tem mais esse joguinho de xícaras muito fofinho, que eu também ganhei de presente tem esse potinho com granola, que eu sempre uso pra lanchar, né, eu já deixo aqui tem essa xícara, que eu uso pra tomar chá também foi presente isso daqui também foi tudo presente, ó esses jogos aqui pra sobremesa, ó os potinhos tem um outro potinho aqui de sobremesa também um outro jogo aí eu deixo tudo aqui e aqui tem algumas rolhas de vinho que a gente gosta bastante, né a gente quer arrumar um outro lugar depois pra guardar eu já vi uns quadros, assim, que o pessoal vai colocando dentro fica bem bonito e falando em vinho, que a gente gosta, né tem aqui essa adega que está vazia tem um vinho aqui tem um outro na geladeira quando a gente foi pra Ouro Preto, na Lua de Mel a gente comprou vários a gente encheu isso daqui ainda colocou outros na geladeira aí aqui tem outras coisinhas um potinho de vidro isso daqui eu uso pra cortar legumes aí aqui, dessa parte, é isso sobre a cor dos armários é cinza urban, tá eu não lembro ao certo qual a marca desse MDF mas a cor é cinza urban se você chegar bem pertinho você consegue ver que ele tem tipo uma não é uma textura, né porque ele não tem textura mas ele tem tipo uns pontinhos mas de longe não dá pra ver fica tudo cinza foi a cor que a gente mais gostou porque a gente queria cinza mas também não queria um cinza muito pesado porque a cozinha não é muito grande, né então se fosse uma cor mais escura poderia deixar o ambiente muito fechado, né então a gente queria um cinza mais clarinho mas que também não fosse tão claro porque tinha outros que eram claros até demais enfim, esse daqui foi o tom perfeito que a gente queria aí aqui está a nossa geladeira também foi um presente nossa, só tenho a agradecer a todo mundo da família amigos aí que nos presentearam com várias coisinhas essa nossa, eu não sei ao certo qual que é o modelo dela mas é da Brastemp eu gosto bastante aí aqui em cima tem várias coisas aqui tem, acho que minha panela de pressão tá aqui ó, tá a panela de pressão lá no fundo tem mais coisa ali eu não alcanço, então nem vou abrir aqui tem medicamentos algumas outras louças esse daqui é um kit de vinho aqui eu acho que tá o liquidificador lá em cima está a minha batedeira linda que eu tô louca pra usar negócio pra limpar a mesa um produtinho e ainda tem muito espaço sobrando, gente tipo assim, ali em cima eu acho que tá vazio aqui eu acho que também tá vazio aqui cabe mais coisa assim, tem muito espaço sobrando ficou super prático aí, aqui tem esse cantinho parece que tá um pouco barrotado de coisa, né tá bom, vai ficar sem mesa aqui está a nossa cafeteira maravilhosa também foi um presente é da marca Oster gente, ela é muito boa ela tem como tanto você colocar o café moído você coloca o grão moído aqui e faz o café expresso mas também tem como você colocar cápsulas parece que são cápsulas da Nespresso a gente ainda não comprou nenhuma mas direto a gente faz aqui um cafezinho com o café moído mesmo e fica uma delícia a gente comprou alguns cafés diferentes lá em Ouro Preto ó, deixa eu até mostrar pra vocês tem uns dois aqui que são muito bons esse aqui e esse outro aqui que é da Rena marca Rena esse daqui é da é esse? não sei o nome enfim, a gente comprou nossa, veio um cheiro de café aqui, gente se vocês pudessem sentir aí são os grãos mais especiais que pra colocar assim na cafeteira fica delicioso aí aqui tá uma garrafinha de café que às vezes o Gabriel leva pro serviço aí aqui tem a garrafa que a gente usa pra tomar café todos os dias ali atrás tem umas baguncinhas aqui tem o moedor de café então a gente coloca o grão aqui, né esse grão especial a gente coloca aqui moe ele depois coloca aqui na máquina e faz aquele cafezinho expresso bem especial, bem gostoso não é o nosso café de sempre eu prefiro fazer o café coado todos os dias aí quando a gente quer uma coisa mais diferente mais forte a gente faz aqui um expresso essa máquina ela também faz o leite cremoso sabe? aquele leite com espuminha eu ainda não fiz quer dizer, fiz é, eu já fiz uma vez mas eu também não costumo fazer muito mas o Gabriel adora o expresso dessa máquina é bem saboroso mesmo, sabe? pra comer com um docinho hum, fica uma delícia ah, aí aqui tem deixa eu mostrar pra vocês ali atrás tem o meu estoque da Blow gente, isso aqui eu comprei logo que a gente noivou eu vi na internet e falei nossa, quero muito é um porta chá tá vendo? é uma caixinha pra guardar chá eu comprei numa loja não sei se eu vou lembrar o nome acho que chama chá pires alguma coisa assim eu posso procurar e colocar o nome aí pra vocês aí ele tem esse fechozinho e aqui a gente guarda os chás olha só que fofo que fica meus favoritos chá de capim cidreira esse aqui também é muito bom camomila, cidreira e maracujá esse de hortelã também é delicioso enfim, vários chás ah, eu gosto muito desse aqui também de limão com gengibre aí fica tudo guardadinho aqui aí ali atrás tá a minha panificadora então assim, gente esses armários eles são muito grandes olha a profundidade disso cabe muita coisa aí aqui eu acho que tá um pouco bagunçado, hein? eu guardo alguns alimentos farofa, macarrão, arroz, feijão pó de café, açúcar e etc aqui eu guardo algumas vasilhas de plástico vasilhinhas com tampa aqui panelas não, assim praticamente todas essas vasilhas aqui e panelas foram presente ganhei muita, muita coisa fiquei muito feliz obrigada de verdade a todas as pessoas da família amigos e aqui essa parte ficou assim aqui tem uma porta também ó, tem duas portas de entrada uma ali e outra aqui agora vamos pra essa parte de cá então nessa parte de cá está o meu fogão o forno aqui eu deixo a minha torradeira também que eu tô amando usar quem tá acompanhando os vlogs aí já viu ó, o meu forno é esse daqui da Consul eu gosto bastante dele ele tem timer tem várias opções super prático é um forno de embutir porque o meu fogão é cooktop, né? então eu precisava de um forno e aí a gente colocou esse daqui de embutir logo embaixo do fogão aqui é o meu porta temperos que eu mostrei também em um outro vlog quando eu fiz a organização é, até que tá arrumadinho aí aqui tem a torradeira né, que eu falei eu deixo ela aqui porque a gente usa bastante então eu já coloco ela ali na tomada já uso o fogão cooktop é da Electrolux foi um presente da minha irmã e eu amo esse fogão gente super prático tava super insegura, né com fogão cooktop porque minha mãe uma vez comprou um e não gostou aí eu ficava assim gente, tomara que dê certo porque tem uns que aqui ó, não são muito firmes aí você coloca a panela fica balançando mas esse daqui eu não tenho problema com isso ele é ótimo tô gostando demais aqui segue tudo na pedra branca né, igual a bancada o revestimento é esse daqui de tijolinhos brancos gente, eu assim, era o meu sonho tô falando, né tudo ficou do jeito que eu queria, assim era o meu sonho esses tijolinhos assim ó, eu acho lindo demais eu não lembro ao certo qual o nome também do revestimento mas tem vários, né de várias marcas e geralmente na maioria das lojas de revestimento você encontra a nossa coifa é uma coifa embutida eu acho muito chique gente, olha só como fica discreto ela é embutida no armário aqui ó, você encaixa ela aqui é da marca Tramontina ó, não vou negar pra vocês ela foi mais cara mas valeu super a pena assim o investimento pela estética mesmo, né eu acho que fica super bonito super discreto, né traz um charme aí eu gosto bastante da luzinha dela ó, fica até bonitinho vou até deixar acesa aí aqui eu tenho essas duas colheres que eu deixo penduradinhas eu até queria pendurar mais mas eu só tenho esses dois ganchinhos não consegui encontrar mais então ficou assim ó, essa aqui também foi tudo presente mantegueira que faz parte daquele joguinho o jogo de facas eu sou apaixonada por essas facas gente, além delas serem bem bonitas, né olha só, fica bem charmoso elas são muito boas também essa daqui que é pra cortar pão bobo essa aqui bem grandona bem grandona também essa aqui pequenininha é ótima pra cortar legume ótima pra cortar legume legume também é da Havan eu adoro esse kit aí tem a mantegueira aqui e a minha chaleira elétrica que eu também sou assim apaixonada por ela eu já comentei com vocês em outros vídeos, né que eu nunca imaginei que fosse cartão apegado a essa chaleira tipo assim, eu uso muito, sabe como a minha mãe nunca teve, né assim, eu nunca imaginei que fosse ser tão útil, sabe e eu uso demais, assim a água ferve muito rápido sério, gente eu super recomendo vale muito a pena aí aqui tem o filtro esse filtro era o que ficava lá no cantinho apenas Ana no meu escritório aí eu trouxe pra cá ele é ótimo também é da Soft Star aqui em cima tem alguns medicamentos né, outras coisinhas que a gente deixa aí vitamina, vitamina D blowgums fica ali em cima aqui tem algumas tábuas aqui em cima deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês eu falei que fica bem bonita a coifa mas perde bastante espaço no armário ó, ela fica realmente escondida embutida dentro do armário mas pra gente não fez diferença porque como eu falei a gente tem muito armário então aqui ó inclusive esse espaço aqui tá vazio tem bastante espaço vazio ali em cima também então pra nós foi tranquilo, né aí aqui tem essas assadeiras que eu amo também que elas vêm com uma tampa ali em cima tem a nossa misteira da Multilaser ali tem uma suqueira maravilhosa que também foi presente outro negocinho de colocar sobremesa que também foi presente ah, outra coisa que eu amei também foram esses puxadores redondinhos tinha várias opções de puxadores e aí quando eles falaram que tinha essa opção de fazer redondinho eu falei nossa, quero porque eu já tinha pesquisado várias referências no Pinterest eu vi que o redondinho fica bem clássico fica bem charmoso bem a minha cara outra coisa o meu sonho era armário boiserie sabe que tem aquele detalhe assim de madeira só que a gente foi fazer orçamento e assim, gente era absurdamente caro eu falei não, não vale a pena investir tanto assim num armário aqui pra apartamento eu falei não, sem condições mudar aí eu falei quem sabe né um dia quando a gente for construir uma casa e tal fiquei sonhando assim depois mas realmente assim era um custo eu falei não gente melhor não aí né por que eu tô dizendo isso porque eu gosto muito do clássico do que é mais vintage então eu fiquei pensando o que eu coloco aqui na cozinha pra trazer mais essa cara mais esse estilo que eu gosto então colocar esses puxadores redondinhos trouxe essa cara e esse estilo né colocar elementos de madeira também o próprio piso já traz essa sensação o revestimento também eu acho que combinou que trouxe esse estilo então assim nos detalhes eu fui colocando esse estilo que eu queria né então acabou que o boiserie no final das contas não fez falta e eu amei tudo do jeito que tá aí agora aqui eu acho que tá balançado gente olha só os copos aqui tá tudo empilhado mas enfim aqui tem copos xícaras mais coisas pra colocar sobremesa jarra travessas ali em cima tem um aparelho de fundio uma pipoqueira peças de louça aí aqui é isso tem essa janela que dá de frente pro meu escritório eu já fiz tour lá pelo escritório né vou deixar o link nos cards pra vocês aí aqui ficou assim nessa primeira gaveta talheres nossa que bagunça talheres facas colheres etc aqui tem os nossos pratos gente eu sou apaixonada por esse aparelho de jantar também foi um presente e também é dessa marca porcelana schmidt nossa eu amo é bem resistente aí aqui tem um pouquinho de bagunça eu acho várias coisinhas aleatórias que eu também uso muito no dia a dia ah aí aqui dentro do forno tem algumas formas assadeiras negócio da máquina de fazer pão aí aqui é a pia de inox aqui tem ah eu ia falar pra vocês qual produtinho que eu uso né pra limpar eu gosto de usar esse daqui o sif cremoso ele dá certo pra limpar aqui a pedra tira as manchinhas tudo aqui tem um esse pano de prato gente quem assistiu o vídeo das primeiras compras de enxoval que eu fiz eu mostrei esse pano de prato e nossa eu uso ele demais aí aqui tem várias coisas aleatórias ali fica o botijão de gás eu não sei nem se eu vou abrir porque eu acho que tá bem nossa gente tá bem bagunçadinha aqui tô precisando dar uma uma geral nessa parte mas aí eu guardo alguns jogos americanos suplá etc aí aqui dessa parte é isso e aqui é a lavanderia é bem pequenininha mas ficou super funcional deu tudo certo aqui tá a nossa máquina de lavar que eu sou apaixonada também ela lava e seca é da samsung e eu tô gostando bastante ali tem balde roupa suja tanque isso daqui são algumas coisinhas tipo é porque aqui na verdade é tipo uma mini dispensa só que aí não coube esses aqui eu deixei aqui pra depois guardar tábua de passar roupa aspirador de pó o meu mop alguns panos de prato coisinhas de limpeza aqui tem esses dois armários com produtos de limpeza e outras coisinhas aleatórias e essa é a lavanderia aí deixa eu mostrar mais um pouquinho da visão geral ah ali tem a nossa lixeira também tem uma outra lixeirinha ali e essa é a cozinha que eu amo tanto que superou as minhas expectativas como eu falei com vocês e é um espaço assim que eu gosto demais espero que tenha inspirado vocês de alguma forma eu já falei que o intuito desses vídeos de tour é pra inspirar vocês mesmo eu sei que muitos de vocês estão passando pelas mesmas fases que eu por isso que vocês se identificam com o meu trabalho então muitos de vocês vão casar ou acabaram de casar e querem dicas de decoração de organização também da casa então é uma forma de dar dicas pra vocês e também de compartilhar um pouquinho aqui desse espaço que eu tanto amo então é isso não esqueçam de clicar aqui no gostei de me contar aqui nos comentários qual foi a parte que vocês mais gostaram se foi aqui se foi a bancada se foi algum detalhe de decoração me contem tudo aqui nos comentários tá um beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau tchau